Pocá curte passeio de barco e seu corpo chama a atenção. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. A cantora Pocá deixou seus seguidores de boca aberta ao compartilhar fotos bem à vontade curtindo um passeio de barco. A gata surgiu usando um biquíni azul e o seu corpo sarado chamou a atenção dos seus fãs. Confira a seguir as fotos postadas pela Morena. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os seus seguidores se derreteram pela musa! Vai ser bonita assim sem nem onde! Não sabia que sereia ficava fora da água! Olha ela toda linda! Foram alguns dos comentários empolgados de seus fãs! O que vocês acharam das fotos postadas por Poká? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like! Um abraço e até a próxima!